Na última quinta-feira, o Ministério Público já havia instaurado um inquérito civil de abrangência estadual para investigar o motivo do aumento do valor em algumas faturas de janeiro da Selesc. Agora, a novidade é que o Ministério Público está formando uma força-tarefa com o PROCON para esclarecer se as contas estão corretas e se representam o real consumo da população. A orientação é que os cidadãos que tenham se sentido lesados primeiro relatem a situação à Selesc. O caminho é o serviço de atendimento ao consumidor por meio do telefone 0800-48-0120. Só após o registro junto à empresa é que a população deve recorrer ao PROCON. Levar cópia das seis últimas faturas da energia juntamente com o documento de identidade. O que vai acontecer? A partir do momento que a gente vai receber essas faturas, nós vamos analisar realmente se houve esse excesso e vamos fazer um auto de constatação. A pedido do Ministério Público, PROCONs de todo o Estado devem apresentar dados de pelo menos dez residências de cada região de Santa Catarina. A intenção é investigar se os registros de consumo de energia elétrica lançados pela Selesc no mês de janeiro correspondem ao consumo de fato. Vamos relatar todos os itens elétricos, eletrônicos que existem na própria residência e a partir dali, dia 1º enviamos para o PROCON estadual toda a documentação para tomar as devidas providências. As medidas tomadas pelo Ministério Público foram motivadas por reclamações encaminhadas à Promotoria de Justiça, pelo alto número de registros no PROCON e de reclamações nas redes sociais de moradores de todas as regiões do Estado. Mas eu não estava em casa, eu estava de férias, como é que houve esse consumo? Então, nesses casos, é que a gente, através desse auto de constatação, que a gente pode verificar se realmente tem esses equipamentos em casa ou não. As informações repassadas ao Promotor de Justiça e ao Centro de Apoio Operacional do Consumidor vão ser apresentadas à Selesc, que vai ser convocada para uma reunião no dia 7 de fevereiro, junto com os demais órgãos de defesa do consumidor. Eles devem tratar dessa situação. Eles vão identificar o quê? Todas as reclamações de todos os municípios do Estado. Então, lá eles vão ter o quê? Foi definido que seriam mais ou menos umas 10 reclamações por município, aquelas 10 mais agravantes, para que eles tomem a decisão, através do conhecimento dessas ações, qual o procedimento a seguir. Nossa equipe entrou em contato com a Selesc de Tubarão. De acordo com a administração regional, a empresa ainda não foi comunicada oficialmente da força-tarefa do PROCON e do Ministério Público e, por isso, ainda não iria se manifestar sobre a investigação. Sobre a alta nas contas de energia, a Selesc já havia emitido uma nota no dia 18 de janeiro, informando que não houve cobrança adicional ou erro no processamento de dados no faturamento.